Oi gente! Dando um jeito aqui no cabelo pra dizer pra vocês que eu vim aqui ensinar a limpar a escova de cabelo. Já pensou nisso? É, aqui fica gordura, vai juntando sujeira, né? E cabelo também. Então vamos lá, é muito simples limpar uma escova de cabelo. A gente começa com a ajuda de um pente, a gente vai tirar todo o excesso que tiver, todo o cabelo que ficar agarrado aqui, né? Então vamos soltar esse cabelo com a ajuda de um pente, a gente tira tudinho, tudinho, tudinho pra depois lavar. Pronto, agora que a gente já tirou o cabelo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou utilizar num balde aqui o multiuso. É, multiuso, tá vendo como ele tem muitas utilidades? A gente tá acostumada a usar no fogão, na geladeira, no micro-ondas, na pia, no banheiro? Pois é, na escova de cabelo também. É feito pronto pro uso, então a gente começa aplicando o produto aqui e eu vou deixar descansar um pouco. Então, por isso eu tô utilizado num balde pra ficar junto o produto. E vou fazer a mesma coisa com os pentes. Uma dica extra pra você. Tá vendo isso aqui? É um porta-talheres, mas ajuda muito a organizar as escovas. O fundo dele eu também vou limpar com um multiuso. Deixe aí uns minutinhos e com uma escovinha a gente vai terminar a limpeza. Pronto, vamos enxáguar? Prontinho, agora que tá tudo limpinho, a gente deixa secar por uns minutinhos e aí eu organizo de volta aqui no porta-talheres, que aqui pra mim é um porta-escovas. Ó como é prático. Organizadinho, prontinho, pra sua casa. Gostou?